Música É um pedaço de Ilhéus onde estão preservadas as mais antigas construções da cidade. Datadas do século XVI, estamos falando de Rio do Engenho, um lugar onde tentam manter vivas as histórias dos seus antepassados. No período colonial foi principalmente baseado na implantação de engenhos de açúcar. É uma área bonita, importante na história do Brasil e que não é contada. O contexto histórico vem desde o período da colonização do Brasil, no tempo que aqui foi dividido em capitanias hereditárias. Então, esse local todo, que hoje é a vila do Rio do Engenho, ele foi uma cesmaria doada a Mendiçá, que vai ser posteriormente o terceiro governador geral do Brasil. E aí foi implantado aqui também o engenho que tinha o nome Santana. Ele foi um engenho que funcionou com energia hidráulica. Era considerado um engenho real porque era movido com roda d'água, 300 escravos, exportava 10 mil arroba de açúcar por ano. É um dos maiores engenhos do Brasil e nós temos que passar isso para essas crianças, porque é a história deles, é a vida deles, é a trajetória que vem dos avós, do tataravós. Aqui hoje existem essas ruínas, que a população aqui tenta manter viva ainda um pouco de como deveria ter sido esse local. E essas ruínas são muito valorizadas, apesar de serem bastante rudimentares. O que a gente tem de mais preservado é a igreja. Foi uma igreja construída no século XVI, que pertenceu a Mendiçá, quando aqui foi implantado o engenho de açúcar. Então, tem uma importância histórica muito grande para a região e para o país. É considerada a segunda igreja mais antiga no Brasil, tombada pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional. Um outro acontecimento histórico que é bastante importante aqui nesse local, no Rio do Engenho, são as rebeliões que aconteceram aqui. Então, numa dessas rebeliões, eles escreveram uma carta para negociar a rendição. Um documento escrito de reivindicação de melhoria das condições de trabalho. Então, nessa carta, eles não reivindicam a liberdade. Eles reivindicam melhores condições de trabalho. Eles reivindicam um tempo para eles cultivarem as próprias roças. Eles reivindicam um barco grande para eles poderem transportar os produtos que eles produziam para comercializar em outros lugares. Reivindicam também poder brincar, ter folga. Então, sempre que se quiser estudar relações de trabalho no Brasil, haverá de se começar pelo documento escrito pelos escravos do Engenho de Santana, que é o primeiro documento escrito dessa natureza. E a gente vem fazendo esse papel de mediador da história do Brasil. Porque você abre os livros didáticos, você não vê falar do Rio do Engenho. E a gente vem fazendo esse papel de mediador da história do Brasil.